Recado do telespectador, eu falei rápido aqui, um abraço do meu amigo Davi Sobrinho, conhece ele, Lamanê? Se falar Davi Sobrinho, ninguém conhece, aí é o Diferenciado. Alô, Diferenciado, alô, Dona Denga, ele tava assistindo lá com a ex-sogra dele, é, Dona Elisa, junto com a Ana Vitória e o Davi Júnior, tô acompanhando o Balanço Geral, alô, Diferenciado, você que escreveu pra mim que é sua ex-sogra. Oi, Nico, boa tarde. Hoje nossos parabéns vão para o talentoso repórter Ivan Duarte, que tem feito um bom trabalho aqui na telinha da TV Leste. Parabéns, meu querido, muita luz em seu caminho, que nosso bom Deus esteja sempre em sua vida, felicidades. E ele tá que trabalha, hein, Dani? Aniversariante do dia, eu não sabia, rapaz? É, é que normalmente a mensagem entra no primeiro bloco, né? Será que ele vai ter alguma ao vivo aqui? Oi, Jarão, ele tá lá apurando o negócio no hospital lá, né? É verdade, Jarão falou aqui, como é que eu dou parabéns pro rapaz falando de homicídio? Factual, acabou de acontecer. É, depois é... ao que terminar essa apuração pesadíssima aí, você põe ele na tela aqui pra gente, Jarão. Se der tempo, né? Tem questões técnicas também. Um beijo no coração dele. Obrigado, Dani, parabéns, Ivan. Ivan tá brilhando aqui, Ivan chegou recentemente aí, né? Tá brilhando aí. Ei, Nico, sou a Sara da Rua das Bandeiras, passando pra registrar a alegria de comemorar o aniversário do Ivan. Nosso jornalista querido, a Fatinha, também manda um abraço pra vocês. Deve ser da vizinhança dele, né? Porque o Ivan não conhece quase ninguém aqui da Rua das Bandeiras. O Ivan de Barão de Cocais, rapaz, conhece amigos meus lá, você acredita? Ele é mais pra dentro lá ainda, Catasaltas, sei lá. Acho que é Catasaltas. Boa tarde, Nico! Sou Ananda do Vila Rica. Estamos coladinhos no programa Nota Mil! Eu e minha mãe, Noêmia, queremos parabenizar o nosso querido e amado repórter Ivan Duarte. Deus abençoe ele poderosamente, desejando muitos anos de vida, muita saúde e paz. Que ele alcance todos os seus objetivos e que continue sendo essa pessoa alegre e carismática. Abraço, Ivan Duarte. É tudo a vizinhança dele, ó. É que ele não é conhecido aqui, né? Ele deve ter passado dois de manhã e falou assim, tem como você mandar uma mensagem pra mim lá do aniversário lá? Eu conheço a jogada aí, viu, Ivan? Próxima! Boa tarde, Nico! Primeiro quero dizer que eu e minha netinha, Iara, não perdemos o BG por nada. Segundo, gostaria que você cantasse parabéns pra ela e pro Ivan. Ah não, não é só pra ela mesmo. Pra ela que te adora e dança junto com você toda sexta. Um grande abraço pra sua equipe, obrigada. Selma Carvalho, parabéns pra você nessa data, querida. Muita... Ah, a gente não tá fazendo? Parabéns a você. Ah, muito bem, parabéns a ela. É, e canta também parabéns pro Ivan. Ah, não, essa parte não tem não. Próxima! Boa tarde, Nico. Você e sua equipe são maravilhosas. Parabéns pra vocês e pro Ivan, que é aniversariante do dia. Não, não. Maria José de Itamarandiba. Obrigado, Maria José. Próxima! Olá, Nico, tudo bem? Sou a Graciane do Barre Tomalina. Queria parabenizar você e toda a sua equipe por serem essas pessoas maravilhosas. Todos estão de parabéns. E o Ivan, que tá fazendo aniversário hoje. E queria fazer uma homenagem ao meu marido, Claudinei, que acorda 3 horas da manhã. Por que que ele acorda 3 horas? Pra que que é isso, Jairão? O pessoal acorda 3 horas. Pra... Ah, lá, ó. Acorda 3 horas aqui, Lamoni, ó. Ó, pra dar o melhor pra família. Um pai incrível. Pai presente. Um verdadeiro exemplo de ser humano. Um abraço pra você e toda a equipe, Nico. Muito obrigado, Graciane. Que homem, hein? Hã? Acorda 3 horas da manhã. Dá o melhor pra família. É um pai incrível. É um pai presente. E é um verdadeiro exemplo de ser humano. Que homem. Hã? Não, claro que não tem. Tem defeito, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra nós aqui em Teoflotone. Vocês são mil. Um abraço pra você, Nico. E parabéns pro Ivan. Aí, ó. Marcilene Nunes. Beijo no seu coração, Marcilene. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu marido, André Cabelinho. Olha ele aí. Somos do Vale do Sol 3. GV. Ele é caminhoneiro e sempre que está em casa. Maca pra... Conhece, Jairão? Jairão. Ah, Jairão conhece. É, morou no Pérola. Aí, ó. Se ele é caminhoneiro, ela é da turma do GNV. Grupo... Grupo Ninjas Valadarense. É, eu sou do GNV. Tem camisa personalizada e tudo. Aqui é bitrinzeiro, Lamonier. Aqui tem um braço forte. Aqui na Bolaia faz sucesso. Já viu meu vídeo, dirigindo carreta? Ah, que isso. Um abraço pra ele aí, viu, Tamires. E um abraço também pro Ivan Duarte, que é aniversariante do dia. Daqui a pouco tem mais mensagem. Daqui a pouco tem mais mensagem. É, não vejo aí.